São 152 classificados para a Olimpíada e a expectativa do Comitê Olímpico do Brasil é chegar a 250. Uma noite de muito amor, um feliz... Beijo grande, te vejo a muito feliz. Olimpíada e a expectativa do Comitê Olímpico do Brasil Venha comigo, na Sessão da Tarde. Véspera de Natal e os brasileiros confirmam uma mania, a de deixar tudo para a última hora. Para os supermercados, hoje é o melhor dia de vendas do ano. E ainda, o Natal pelo mundo, por onde anda o Papai Noel? A visita ao local onde os fiéis acreditam que Jesus nasceu. E os imigrantes que esperam na fronteira dos Estados Unidos o presente de uma vida melhor. Aqui no Brasil, a iluminação especial que transformou cidades e os espetáculos que encantam turistas na Serra Gaúcha. O Jornal Hoje está começando. E nós abrimos esta edição com a notícia triste na véspera do Natal. O deslizamento de terra no Recife. Sete pessoas morreram e três ficaram feridas. O repórter Bruno Fontes acompanhou durante toda a manhã o esforço dos bombeiros no local onde aconteceu o deslizamento. E a gente conversa agora com ele ao vivo. Bruno, boa tarde. Como é que estão os trabalhos agora por aí? Oi, Márcio. Boa tarde pra você. Olha, no momento, ouve agora encerrar os bombeiros.